Falar sobre o sindicato no Brasil já foi muito mais fácil, agora é muito difícil. É como falar da religião, falar do curso de faculdade, é como falar de família. A pessoa que, nesse momento de tanta violência, como é que pode estar acreditando em religião? Ter fé, se ver as pessoas morrerem na porta de casa, morrerem de fome, voltar a ter miséria, voltar a ter tanta gente criando problemas. A mesma forma é fazer faculdade, antigamente quase ninguém tinha faculdade. Agora todas as famílias têm alguém que fez faculdade, mas o diploma não garante nada. Mesmo sendo médico, muitas vezes a pessoa fica desempregada, tem problemas e o sindicato vai ajudando a pensar tudo isso. E as famílias da mesma forma, a família sempre foi a base de tudo. E aí, sem ter emprego, a família desaparece, a educação cada vez pior. E aí o sindicato pode ser um momento importante para juntar tudo isso. Eu, por exemplo, quando eu falo do sindicato do Banco de São Paulo, faz aniversário agora em abril, 96 anos. No dia 9 de maio, minha mãe também faz 96 anos. Então eu sempre lembro de quantos anos o sindicato tem. E, se for lembrar, aí a redemocratização, o fim da ditadura para o sindicato foi importante. Eu conheci minha esposa numa festa do sindicato. O Buxi Ken era meu colega da GV e a Bete era colega da minha esposa na Faculdade de Psicologia. E nós estamos juntos até hoje. Temos filha formada, médica, trabalhando muito. E graças ao sindicato, que eu falo, o sindicato é a minha grande família. E eu tenho muito orgulho de ter atuado esses 40 anos no sindicato, a nível nacional, a nível internacional. E conclamo a juventude a superar esse momento difícil que o Brasil está passando e o mundo também. Não é só o Brasil que está na merda. O mundo está vivendo uma transição muito grande. E é da tempestade que vai nascer o novo, que vai nascer a nova esperança, a nova primavera. Eu confio muito no sindicato da Casa de São Paulo, confio muito na esperança do povo.